Olá jovens hoje o tutorial vai ser uma explosão cara e aí deixa eu mostrar antes para vocês como é que vai ser espero que o volume não não esteja alto acho que não é que é um protótipo que eu criei no ano passado certo vocês estão vendo aqui um cacto certo o esqueleto está segurando um cacto aqui e os espinhos ou seja uma bomba espinho e ela aqui tá com verde certo e aí quando ele joga a cor muda para laranja ou seja pisca do laranja para o verde até explodir ó tá piscando piscando explodiu basicamente aquela explosão a que nós vai criar beleza se quiser ver o vídeo é só entrar em um hora time e pesquisar é isso aqui era para ser uma bomba cara no início eu vou fazer uma parada que bem sem misturar colocar um cacto aqui nos espinhos vai ser e vai ser uma bomba espinho funcionou cá e que tem uma versão anterior que mas se quiser dar uma pesquisada aí então basicamente utiliza essa imagem que pessoal vocês podem utilizar outras pesquisei aqui até encontrar cadê 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 a explosão é basicamente é foi essa imagem que literalmente o senhor vocês podem digitar utilizando outro eu vou utilizar essa mesma aqui não me engano essa imagem que é livre de direitos autorais não sei se foi nesse site que eu baixei mas enfim tá gratuito aqui eu creio que ela é livre de direitos autorais é fácil de ver se crescer essa parada que esses pratos vocês vão lá na página em que você baixou a imagem de vocês certo esse prazer de vocês eu vou mudar aqui para e ouvir mais e dito certo e a mágica vai acontecer aqui cara é bem simples aqui de compreender pessoal é vocês estão vendo que aqui nós temos 7 Sprite 1 2 3 4 5 6 7 dividido por três faixa é três na diagonal e três na vertical é 3 no eixo x e mais três no eixo y te explicar para vocês aqui melhor que pintando vocês compreender aqui ó fazer só divisória aqui das faixas certo e que nós temos três pratos aqui mais três pratos aqui aqui nós só tem um porquê a explosão grande começa aqui certo aí vai diminuindo aí vem que vai fumaça depois vai fumaça com fogo aqui depois vai mais fumaça é a fumaça vai diminuir né vai ficando cada vez mais transparente até sumir certo e aqui some mas aqui são mais três aqui vocês podem assumir que isso que é três também três pratos senhor basicamente é assim que a explosão funciona vai do efeito maior até desaparecendo diminuir né mas é três faixa aqui né no eixo x mais três aqui né mais três aqui e mais três no eixo y senhor bom então vai ser dividido por 33 no eixo x e três no eixo y aqui não você vai colocar aqui eu saí aqui do modo parente que mudar para não apertar letra ele e vão fazer essa divisória aqui ó vou marcar caixinha e mesmo aqui no estágio aqui no início de x0 aqui no e de cara se não me engano eu coloquei oito certo e aqui no speed na velocidade eu coloquei sete não me engano não foi isso e aqui como eu falei é três três faixa aqui no eixo x e mais três no eixo y vocês vão colocar três no eixo x e três no eixo y certo eu vou apagar isso aqui vou apagar esse aqui vou apagar esse aqui deixa bem mais escuro esse aqui deixa tirar esse segundo aqui para nós chegarmos eu vou criar um crê um pleno aqui um plano certo só vou escalar nesse plano entrar no modo de edição em tab vou apertar letra 1 e vou fazer o mapeamento aqui da nossa e o ver na nossa imagem que vou criar um novo material o opa não calma aí eu errei aqui é no material do pleno aqui ó é certo o que vocês quiser renomear você já não vou aumentar a intensidade de fios aqui vou marcar o cheio de inglês aqui de marca beck fez marcar o trânsito transparência que o colocar o alvo aqui zero certo vou aqui na um painel textura ou criar uma nova textura vou adicionar a nossa imagem aqui certo e para ela aparecer eu tenho que marcar o alvo lá embaixo liso senão aperta letra p olha só já vai estar funcionando vocês estão vendo que tá aparecendo o que o marca ativar o eu sou de mouse que e tá parecendo isso aqui ó porque a nossa imagem aqui ela tá pegando as bordas aqui né cara ó tá bem próximo das bordas aqui o que que não vai tá fazendo vai entrar no modo de edição e vai diminuir esse cara aqui no eixo s mais x um pouquinho aqui e s mais y e deixar mais ou menos assim e saiu só é um pouquinho né ele tá aparecendo mas pode ser um tipo efeito de faísca né vou deixar assim é porque o cara não teve o cuidado de separar aqui das bordas é mas basicamente é isso simples né galera e o que 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 eu fiz aqui cara se mostra para vocês aqui direito eu criei mais dupliquei os planos aqui rotacionei a entrar no modo de edição de apertar rx mais 90 de colocar em pé aqui para colocar no modo de chão shift d rz mais 90 roupa 90 vocês podem estar visualizando aqui ó e shift d rz e mais 45 graus e rx mais 45 graus ok vou desativar colisão não quero que a nossa explosão tem colisão aqui ó e olha só eu tira mais não fez aqui e só que eu tá um pouquinho estranho tá e é a mãe se afastar mais um pouquinho para cá a literatura agora e agora eu vou aqui nosso painel aqui de material vou colocar de normal a billboard para ficar olhando diretamente para câmera ó e agora sim o efeito melhorou né esses vão rotacionando cara até se vocês criar é um efeito bacana aí o rotacionando de um jeito ficou bem legal e é dá para aparecer a imagem aqui né cara não sei se foi essa rotação aqui mas enfim o rz 45 e não ficou legal não shift d rz 180 não rz um tipo de rz menos 45 e é basicamente é esse aqui pessoal o efeito tá bem diferente aqui porque eu coloquei ela aqui no segundo na segunda leia aí ó ó e que você não fazer se vão tá jogando é para segunda leia é bom tá só adicionando um ente você pode escolher qualquer ente eu escolhi aqui uma esfera vou entrar no modo aqui de e tudo de lógica aqui vou adicionar sei lá só um exemplo aqui mesmo uma tecla aqui pode ser em barra de espaço e adicionar aqui e dito modo e de ter objeto e vou escolher o nosso explosão lá nosso nome da explosão aqui vou colocar bomba sei lá e vou adicionar aqui a nossa bomba um tempo como é que vai ser o tempo aqui deixa eu ver 50 eu acho que ficou ok agora se eu apertar a letra p e apertar espaço nossa explosão vai aparecer eu não sei se eu tenho um som aqui deixa eu ver o cenário na verdade eu tenho ele baixado aqui cara deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o som aqui o sal não passa explosão extrair para a pasta selecionada na área de trabalho ok beleza nossa explosão tá aqui e agora vou colocar o som aqui na nossa imagem né a roupa e sempre é saudis são som eu vou pegar o som aqui na área de trabalho vou colocar aqui play and colocar aqui 0.10 deixa eu baixar o volume aqui do youtube e agora detalhe tp barra de espaço e aí basicamente é isso mas hora time eu posso usar qualquer imagem sim cara nunca se você for utilizar que tenha mais sprites por exemplo pesquisar um aqui esse aqui tem mais alguns vão funcionar beleza pessoal alguns não vão funcionar não sei porquê eu acho que tem que verificar as coordenadas certo para bater certinho aqui mexer no país aqui alguma coisa do tipo mas eu fiz bem bastão aqui certo e funcionou cadê aqui no caso se você for colocar um personagem cara não vai funcionar e não vai cara mas eu posso mas você tem que fazer por parte certo coloca aqui sei lá humm então aqui essa aqui pode ser pode ser algumas vão funcionar outras não tem que você tem que testar cara você tem que testar literalmente testar certo esse é que vai assumir você tem que fazer animação de novo é no caso aqui tem uma duas três quatro cinco não não contei errado né por esse praito não é uma é uma duas três quatro uma duas três quatro cinco então vai ser o que uma duas três quatro no eixo x e mais cinco no eixo opa y olha só vou colocar a mesma eu defini aqui vão lá na imagem lá e vão trocar aquela imagem lá né e como eu falei alguns vão funcionar outros não aí você vai vai depender da coordenada o resetar aqui e olha só como é que ficou estranho e pesquisar o que tem no site aqui pessoal do op game at também no caso vocês vão ter que colocar aqui na explosão acho que é vai fogo e deixa tirar esse que música documento sound 3d deixa apenas ver se eu acho legal aqui para fazer e 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 o que fazer bem rápido aqui o vídeo vai ficar extenso é então nós temos uma duas três quatro uma duas três beleza 4 4 4 e mudar lá imagem agora a explosão apertar entre p mais espaço mas ficou bem melhor né qual é o problema dessa aqui o cara não teve o cuidado também de o cuidado de tirar a transparência direito aqui quero que vocês estão vendo que uma parede aqui ó se ele tivesse cuidado deixar bem transparente aqui ó tá cortando aqui ó por isso que dá esse essa parada tem que ter cuidado também quando vocês vão buscar a imagem aí certo mas até que essa ficou legal também opa basicamente é isso certo é exatamente isso que vocês podem fazer o teste aí você pode tá criando também se eu voltar lá para aquela de onde nós tava lá é isso aqui né e pode tá criando aí do zero vocês pegam aí como mar como base certo se o creme aqui só para colocar a gente é diferente aqui ó e eu sou pouco eu tô criando um aqui zero aqui do eu vou ver se eu consigo trazer mais tutorial cara da way gente não vai ter que quiser a todos os tutoriais mano fazendo pulo simples depois vou trazer pulo duplo porque como não é mais o up e é uma nova índia que tá expir tá bom 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 aqui agora é basicamente é isso é certo vocês pode estar criando um Sprite de vocês aí pegando como referência outros sprites alguns vão funcionar outros não acho que tem que mexer na coordenada aqui mas é isso cara e falou e até o próximo vídeo e fui